dica pra você como se abre um roman artista plástico de ovas santos talvez você conheça já que o pessoal do oriente médio lá na região da ásia eles fazem assim também tanto que eu aprendi olhando eles a fazer né para abrir um roman você faz assim ó corta aqui em volta não precisa afundar tanto não fica uma linda esse faz uns cortes aqui só tirar isso não precisa afundar tanto também mais uma que pega essa não tá bem madura mas dá pra ver como é que abre servos como assim do lado tá vendo como é que fica bonito né as grandes é mais fácil fazer que delícia não precisa quebrar um abraço a todos e Deus abençoe vocês